Essa semana eu fui na casa de uma amiga minha e eu tentei jogar no computador dela e eu não consegui. Ela tinha um teclado de membrana, ela não tinha um teclado mecânico. E nesse vídeo eu vou explicar pra você por que faz toda a diferença ter um teclado mecânico pra um gamer. Acompanha comigo. Eu sou a Calera, eu sou embaixadora do mundo de games aqui do Submarino e eu vou falar pra vocês sobre o teclado da Corsair K70 Lux RGB, que é muito maravilhoso. As coisas da Corsair são realmente muito boas, desculpa. Antes de começar, eu quero que você se inscreva aqui no canal do Submarino, ative o sininho pra receber todas as notificações. Aqui tem vários influenciadores falando sobre assuntos diversos, então acompanha porque são conteúdos muito legais e feitos com muito amor. Também não se esquece de dar like no vídeo. Esse teclado está à venda no site do Submarino, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Primeiro de tudo, por que comprar um teclado mecânico e não comprar um teclado de membrana? A diferença é muito grande. Um teclado mecânico, ele vai ser anti-ghost, ou seja, quando você aperta várias teclas ao mesmo tempo, o teclado vai reconhecer, não importa quão rápido você aperte elas, ele vai reconhecer todas as teclas que você está apertando. E isso não vai acontecer no teclado de membrana. Então isso é muito importante, principalmente pra quem é gamer e tem que apertar várias teclas pra andar, botar spell, pra pular. O teclado mecânico vai reconhecer cada tecla que você apertar. Esse que eu vou mostrar pra vocês, ele tem o switch Cherry MX Red, que ele vai diferenciar dos outros switches na questão de força que você coloca no seu dedo pra poder ativar a tecla. A Cherry, que é a que eu tenho aqui, ela é 45 gramas que você tem que fazer, então é uma força leve. Além de ser confortável pros dedos, ele também vai ser confortável pro seu pulso. Ele vai ter um apoio de pulso, que é um emborrachado. Então é um teclado muito confortável. Às vezes eu fico 10, 12 horas no computador pra fazer live e eu fico tranquilamente usando o teclado. Ele tem uma entrada USB, o que facilita se você quiser usar o headset. Até quiser colocar o mouse no teclado, também dá pra fazer isso. Ele também tem um switch de sensibilidade. Ele tem uma tecla de intensidade de cor. Tem outra tecla de Winlock, ou seja, ele vai travar o Windows. Quando você estiver dentro do seu jogo e você aperta o Windows e ele sai do seu jogo, isso é muito ruim. Então ele vai travar essa tecla do Windows pra não sair do seu jogo, sem querer. Ele vai ter controles de multimídia. Play, pause, next. Você vai trocar a sua música, pausar a sua música muito mais facilmente. Não precisa dar alt-time pra poder sair do seu joguinho. O cabo dele é trançado e isso vai oferecer mais resistência. E ele tem duas entradas de USB pra conectar na sua máquina. Ele vem com teclas para FPS e MOBA. São teclas na cor cinza, elas são texturizadas. E elas te ajudam a sentir em qual tecla você tá. Então no meio do jogo você não precisa ficar olhando pro teclado. Qual tecla eu tô apertando? Será que eu tô apertando X, Y, Z? Então eu sei, por exemplo, que eu estou no WASD sem eu precisar ficar olhando no teclado. Elas, além de serem texturizadas, elas têm uma voltinha pra cima, assim. E aí eu sei aonde exatamente elas estão. Assim como os outros produtos da Corsair, você também pode baixar o programa IQ, onde você vai poder setar todos os efeitos de iluminação do seu teclado. E se você quiser saber um pouquinho mais desse programa, eu falo sobre ele nos vídeos do mouse Arpoon ou também de outro headset da Corsair. Então é só você clicar nos cards aqui em cima. O acabamento do teclado é em alumínio escovado anodizado, que permite um design muito bonito pro teclado e também durabilidade. Geralmente esse teclado dura entre 10 e 30 anos. Esse é o previsto, viu? Eu estou no meu segundo teclado da Corsair. Antes eu tinha o K70 Lux. Ele era só na iluminação vermelha, então eu troquei pelo mesmo, porque eu não consigo largar. Bom, gente, eu sou muito fã desses produtos da Corsair. Eu gosto muito desse teclado. Eu não trocaria ele tão facilmente assim. Não vejo teclados melhores que esse, na minha opinião. O K95 e o Strafe são igualmente bons. Eles são um pouquinho diferentes, se você quiser dar uma olhadinha neles também. Todos esses teclados da Corsair estão sendo vendidos no site do Submarino. Eu vou deixar o link para o K70 RGB aqui na descrição. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês gostariam de ver aqui no Mundo de Games. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigada por terem assistido. Eu sou a Kalera e a gente se vê no próximo vídeo.